Pronto. Gente, estamos aqui no Instituto de Artes da Cidade Universitária. E como vocês podem ver, tem muita coisa rolando. Teste de áudio, olha só gravando aqui. Tá rolando uma filmagem, logo logo vai rolar um teste. E é um prédio legal até esse aqui, você não acha, Gabs? O que você acha desse prédio? O que você acha, hein, Gabs? Pode falar mesmo? É, pode falar. É um prédio muito legal, muito da hora, muito bacana. Muito da hora, muito bacana. Fala aí, fica aí e fala daí pra gente ver o teste. Fala aí. Qual que é a sua opinião, Gabs? Cara, muito da hora esse teste, velho. Isso é porque vocês não estão ouvindo nada aí. Só eu tô ouvindo e o Gabs não tá. Começa daí, eu vou fazer que nem aquelas reportagens chiques, tá ligado? Vai. Dá um zoom forte pra mim. Deu? Deu, vai. Pode começar? Pode. O Instituto de Artes é o mais novo prédio da Unicamp. Nele, podem se aprender uma série de artes e se desenvolver como artista, profissional e estudante. Você pausou? Não. Não? Não. Não.